O que você destacaria como inovações, mudanças importantes que a nova lei de licitações está trazendo para as compras de governo? Em matéria da nova lei de licitações, acho que as principais regras que são importantes serem ressaltadas é o trabalho em cima da governança de contratação, a necessidade de uma interação maior entre as áreas administrativa, técnica e requisitante para que a gente consiga fazer um estudo técnico preliminar que realmente reflita a necessidade do órgão. Então, linkando com o objetivo da licitação, que está lá nos artigos iniciais, que é buscar a solução mais vantajosa para a administração. O que significa isso? Selecionar uma proposta que seja apta para gerar o resultado da administração. Aquilo que a gente busca. Acho que esse é o principal, eu acho que o coração da nova lei de licitações é isso, é focar no resultado. Há um grande enfoque. Para isso, há um grande enfoque no planejamento, que é uma coisa que a 866 mencionava, mas agora isso está muito detalhado. A questão do planejamento é muito importante. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, quem falhou ao planejar, planejou falhar. E isso vem muito forte na nova lei quando você olha toda a fase do planejamento, onde você é obrigado a olhar o mercado, a fazer uma avaliação do que você tem de contrato dentro da administração pública, contratos privados, quais são as soluções de mercado que estão disponíveis. Então, trazer as soluções para dentro do processo, para que o processo de tomada de decisão pela autoridade superior seja uma tomada de decisão assertiva, seja com coerência, com uma responsabilidade maior com o resultado para a administração pública e para a sociedade também. No campo das preparações, a Central já está planejando compras com a nova lei. O que que vem, o que que você pode adiantar do que vem ainda em 2023, de compras, especialmente de TICs, que já vão usar a lei 14.133? A gente estava só esperando o decreto ser publicado. Nossas coisas estão, todos os nossos processos estão no forno. A gente agora entra numa fase de adaptação daquilo que a gente já tinha produzido para se adaptar à nova lei. E para nós, o principal foco é, sem sombra de dúvida, começar a aplicar. A gente sabe que com a medida provisória a gente poderia fazer essa prorrogação até 31 de dezembro, até 30, perdão, de dezembro, mas a gente não vai usar isso. A gente já quer começar a usar a nova lei a partir de agora. Nosso portfólio, principalmente o portfólio de TI, ele vai ser um portfólio usando a 14.133. Qual é a vantagem disso? Não só você refletir dentro da lei o que já está positivado agora, mas o mais importante são os novos prazos de contratação, novo prazo para a ata de registro de preço, possibilidade de renegociação de preço, data de registro de preço. Então, olhem o decreto, porque o decreto vai validar e vai nortear, perdão, o nosso processo de contratação em TI. Obrigado.